A última explosão dentro do túnel Cuncas, uma das obras do projeto de integração do Rio São Francisco, foi realizada esta semana. A estrutura já está com quase 95% das obras executadas e interliga o estado do Ceará à Paraíba, pelo eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Cuncas 1 é considerado o maior túnel da América Latina para transporte de água. Tem 15 quilômetros de extensão e deve estar concluído no próximo ano. Ao todo, o projeto de integração do Rio São Francisco possui 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios de água. O empreendimento vai beneficiar 12 milhões de pessoas na região nordeste e está com cerca de 66% das obras concluídas.